Esta foto foi tirada por um astronauta no ônibus espacial Endeavour. A missão custou 400 milhões de dólares. Esta outra é de um cientista amador com um balão. Pagou menos de 700 dólares. O britânico Robert Harrison mostrou para o repórter da BBC como tirou as fotos. Ele usou uma caixa de isopor coberta com fita adesiva, uma câmera barata e um dispositivo eletrônico simples de localização. O equipamento foi para o espaço, levado por um balão solto em uma área fora da rota dos aviões. E a câmera solitária registrou imagens da curvatura da Terra, da fina atmosfera em volta do planeta, da escuridão do espaço. Aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 11 mil metros. O balão chegou a mais de 30 mil. Mas quando o balão estourou, foi isto que aconteceu. Robert saiu à procura do equipamento rudimentar que caiu na área e recuperou estas fotos que impressionaram até os técnicos da NASA. Um pequeno voo para uma câmera, um grande avanço para fotógrafos amadores interessados em astronomia. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti